Agora mais um dado preocupante. Um levantamento mostra que de cada 10 pacientes internados em estado grave na UTI com a Covid-19, apenas 3 sobrevivem. A mortalidade registrada no Brasil entre os pacientes graves é uma das mais altas do mundo. Mércia Alves, de 68 anos, era auxiliar de enfermagem no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Ela foi infectada pela Covid-19. Morreu após 18 dias internada na UTI. Nos últimos dias ela não estava reagindo muito bem, deu muita complicação renal, deu uma infecção no pulmão, que acreditamos ser uma pneumonia. E minha mãe não resistiu, como muitos que vão para a UTI em coronavírus. Levantamento feito em 450 hospitais de todo o país entre os dias 1º de março e 15 de maio concluiu. De cada 10 pacientes entubados nas UTIs, com a Covid-19, só 3 sobrevivem. A média é maior do que a verificada nas UTIs em outros países, como o Reino Unido, que é de 42%, e Holanda, onde chega a 44%. O Brasil só perde para a cidade de Nova York, que apresenta taxa de mortalidade em UTI de 88%. Isso é assustador, mas isso retrata exatamente o que é esta doença na sua forma mais grave, com comprometimento dos pulmões e necessidade de ventilação mecânica. Uma suspeita para essa alta taxa de mortalidade seria o uso de tratamentos experimentais, como a cloroquina e outras substâncias sem eficácia comprovada, que aumentaria o risco de morte por efeitos colaterais nos pacientes da Covid-19 internados nos hospitais. 41% deles têm menos de 65 anos. 75% apresentam alguma comorbidade, como obesidade, diabetes e problemas cardíacos. O tempo médio de permanência nas UTIs pela Covid-19 é de 10 dias. Dois dados chamaram a atenção e acendem um sinal de alerta. A taxa de mortalidade é quase igual nos hospitais públicos e privados e a taxa média de ocupação das UTIs nas duas redes já é bastante alta. Além da doença ser muito grave, ela tem dizimado famílias. 4, 5, 6 pessoas de uma mesma família têm a doença e no meio de tantas pessoas acometidas, sempre vai ter um ou mais com a forma mais grave da doença.